Um motorista foi roubado duas vezes em poucos minutos no centro de São Paulo. Nesta quarta-feira, a polícia registrou pelo menos 12 assaltos na região praticados pelo mesmo grupo de criminosos. As imagens mostram o momento em que um criminoso aborda um carro na Avenida Rio Branco. Ele rouba o celular do motorista e sai correndo. O homem deixa o carro aberto no meio da rua e começa a perseguir o ladrão. Enquanto isso, outros dois criminosos se aproximam do veículo, roubam uma bolsa que estava no banco e saem caminhando. Um deles foi preso em seguida. Aparelhos celulares que se tornaram o grande objeto de desejo desses marginais. Não só pelo valor agregado desses equipamentos, desses aparelhos, mas também pela possibilidade de serem aplicados golpes, principalmente golpes que envolvem senhas bancárias.